Família, todo mundo já imaginava que o momento ia chegar, né? O Goburou é um cara que gosta bastante ali do ato, então o filho ia acabar rolando de qualquer jeito. Pois é, e ele teve não um, dois, nem três filhos, ele teve cinco filhos diferentes, tá? Bichinho teve filho pra caramba. Quase todas as mulheres tiveram filho com ele. E hoje a gente vai dar uma olhadinha em todos os filhos do Goburou. E entender como que eles vieram, porque assim, não foram todos que puxaram apenas o Goburou, né? Ele teve filho com raças diferentes, então como é que será que vieram as crianças? É isso que a gente vai dar uma olhada. Já aproveita, pega um pouquinho, eu sei que vocês estavam querendo muito ver esse vídeo. Então vem comigo pra gente acompanhar tudo direitinho, vamos lá. Fala, Sons Otakos, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, olha só, o negócio ficou sério agora. As crianças começaram a nascer sem tona impiedade ali, meu irmão. Ele teve um filho com todo mundo, mulheres engravidando todas ao mesmo tempo. E as crianças são roubadas, tá? Os filhos dele não são fracos, não. Bom, pra gente não ficar de fora, já vamos começar logo aqui com o primeiro, que é uma menina. A primeira filha que ele teve se chama Auro. A mãe da Auro é a Felícia Timiano. Pois é, ela nasceu no dia 106 como um ogro Mixpold. E por causa de todo o despreparo dos pais dela, o nascimento dela poderia ter causado a morte da própria mãe por conta da exaustão. É, junto com a irmã gêmea dela também, que teve outro filho. Cara, o negócio ficou sinistro com ela, cidadinha. Dá até pena da gente ver. Mas essa garotinha, ela se desenvolveu bem. Conseguiu andar depois de um dia de nascimento. Ela foi alimentada com pedaços do chifre daquele veado branco lá, tá ligado? Que é um dos seres mais poderosos que o Gobro lutou contra, enfim, conseguiu pegar esse bicho. E imediatamente depois disso, ela conseguiu um novo trabalho como devorador de bestas sagradas. Também foi muito fortalecida por conta desse negócio. Mais tarde, tanto que ela foi classificada como Lord Mixpold. E lá no dia 302, ela despertou como um dos 18 demônios Warlords. Detendo o título agora de Princesa das Armas Douradas, sacou? Pô, a mina é diferenciada. Mas ela é totalmente imperativa e descuidada também. E age antes de pensar e tende a disparar algumas armas mágicas descuidadamente quando ela tá ali em frenese de matança. Sem se importar se o Scar é aliado ou não é. Ela só cai pra cima e tá nem aí. Ela também gosta de cozinhar como uma menina, né? E sempre gostou muito do meio irmão Argento dela. Porque é literalmente um irmão gêmeo, digamos assim, né? Porque eles são muito mais próximos geneticamente do que os outros irmãos. Já que eles vieram de irmãs gêmeas. Tanto que, pô, eles fazem aniversário do mesmo dia. Se parecem muito, né? Parecem que são gêmeos. Mas apesar disso tudo, as brigas entre irmãos são frequentes. E eles ficam... São bem duros uns com os outros. Com o Mixpold, Auro tem uma capacidade de acessar os sistemas de rank-ups e de trabalhos também. Apesar dela ter nascido com a habilidade de tornar ela muito proficiente também em combate corpo a corpo. E de ter aprendido diversas técnicas defesas com o pai, o Goburou. Mas ainda assim, ela preferiu outra coisa. Ela se especializou em combates de longa distância. Tanto que a arma mais eficiente dela é uma arma mágica que foi dada a ela pelo Goburou. A sua liberação das órgãos demoníacas manifesta um arco longo dourado. Na qual ela usa alabardas como se fossem as flechas do arco pra causar o maior dano. Com relação aos trabalhos que ela conseguiu, Ela é uma pequena ogro, né? Baseada na raça dos pais, que são ogros também. E ela conseguiu os trabalhos de lanceiro arqueiro berserker, grappler e usuário de arma mágica. E com relação às proteções divinas, Ela tem a do deus do ouro, né? Que ela conseguiu no dia 302 do Goburou. E a proteção divina do semideus das armas mágicas, que ela também conseguiu no dia 302. Equipamentos que ela usa, temos a flauta espiritual do pássaro, Que é um tesouro sagrado, inclusive. E ela obteve do pássaro demônio Eiyu, Durante a guerra santa que aconteceu, vai acontecer na história, né? E na verdade foi até dado a auro pelo pai dela, né? Pelo Goburou, lá no dia 342. Porque foi ele que conseguiu essa parada. O segundo filho, nós temos aqui o Argento. Argento, o irmão dela, né? Irmão do mesmo dia e tudo mais, é um homem. Segundo filho, como um homem, um homem mais velho que o Goburou tinha. A mãe dele é a Alma Timiano, a irmã gêmea lá das outras cozinheiras. Esse pequeno aí nasceu no dia 106 como um ogro Mixbolt também. Por causa do desesperado dos pais, também a mãe quase morreu de exaustão. As duas que sofreram muito por conta dessa gravidez aí. Até porque os pequenininhos consumiam muito mais do que um ser humano normal dentro do corpo das mães, né? Então elas começaram a enfraquecer, ficar tudo meio que parecia uma vareta, tá ligado? Pô, emagrecendo, perdendo de tudo. É complicado. Mas ela conseguiu apenas um dia depois do nascimento andar também. E ele foi alimentado com pedaços também do chifre do veado branco. Imediatamente depois disso, ele conseguiu o mesmo trabalho que a irmã, que era o devorador de bestas sagradas. E mais tarde, foi classificado como Lord Mixbolt. No dia 302, ele também despertou como um demônio Warlord. Ele tem um título diferente da irmã. A irmã virou a princesa lá das armas, né? Ele virou o rei da lança prateada. O cara é brabo, luta, meu irmão. Diferente da irmã, ele é calmo, cuidadoso, pensa antes de agir e não gosta de atacar os assassinos descuidadamente. Vai que, sei lá, os caras bolam alguma coisa pra ir contra ele. Pois é, só que ele sempre acaba sendo arrastado pela Auro quando tá nesses negócios aí. Ele também gosta de cozinhar e sempre gostou muito da minha irmã, porque são muito mais próximos geneticamente do que os outros. Nas habilidades dele, como Mixblood, o Argento tem acesso ao sistema também de ranks, de subida de ranks e de trabalhos. Apesar dele ter nascido com habilidades que tornam ele proficiente em combate de longa distância, que é literalmente o contrário da irmã, ele se especializou em combate corpo a corpo. Olha que engraçado, né? A irmã dele se especializou em combate a longa distância, mesmo sendo proficiente corpo a corpo. E ele, que era proficiente de longa distância, se especializou em corpo a corpo. Então ele é capaz de utilizar diversos tipos de armas, seja espadas, machados, lanças, tanto que ele é o lanceiro lá, prateado, né? Por isso a lança é a arma preferida dele. A liberação da Orva Demoníaca dele manifesta um arco longo, prateado dessa vez, usando várias armas de haste, como se fossem as flechas. Por exemplo, a lança. Os empregos dele, ele tem um pequeno ogro, baseado na raça dos pais. E ele herdou também todos os outros trabalhos, lanceiro, arqueiro, berserk, enfim, tudo. Ele desenvolve e adquire o comedor de bestas sagradas, portador do machado explosivo. E as proteções divinas que ele tem são também a proteção divina do deus de prata e do semi-deus da lança mágica, que são proteções divinas roubadas pras armas que ele consegue usar. O próximo filho, terceiro, é o Onikawa, mano, o homem. Terceiro filho do Goburu e segundo menino. A mãe dele é a Emery Furado, tá? Como um alto ogro, ele sempre foi maior do que a média dos humanos normais. Ainda maior do que os seus outros dois irmãos mais velhos, desde o nascimento, sacou? A taxa de crescimento dele também era muito mais notável, tendo maior físico entre os demais descendentes, que levou o pai dele, o Ho, a treinar ele seriamente antes do esperado. Tanto que no dia 126, ele já tinha 1,80m de altura. Seus músculos já tinham se desenvolvido a um tal ponto que ele já tinha a força de um ogro adulto, sacou? Mano, o moleque era absurdo. Depois que ele se tornou um One da prisão lá, o corpo dele tinha mais de 4 metros de altura. A pele dele ficou vermelho escuro, o cabelo roxo, afiado ali, né, como se fosse uma faca. E ele tinha dois chifres semelhantes às estacas muito grossas, apontando pra cima do corpo, tá ligado? Extremamente musculoso. Ele já tava duas vezes maior do que ele tava antes. Além disso, a musculatura do corpo todo dele se desenvolveu pra ser tão grossa, tão espessa, quanto se fosse uma armadura. Então ele não é facilmente cortável. Um par de olhos vermelhos brilhantes também, e uma aparência de um animal faminto, traz pra ele uma cara muito mais grotesca. E as presas afiadas dele também cresceram, tá? A armadura protetora e a tanga dele é usada como se fosse uma roupa que tem padrões mais pro lado de um tigre. E ele ganhou uma bola e uma corrente também, como se fosse uma arma biológica dele. Pra um cara que nasceu no dia 109 como alto ogro, Como os pais dele dessa vez já estavam preparados, a barriga foi aberta na expectativa de qualquer problema, tá ligado? Pra poder o moleque nascer bem. Mas acabou que ele nasceu melhor ainda. Então pra fortalecer ele, ele foi alimentado com um pedaço daqueles chifres do viado branco, que todos os filhos ali basicamente foram. E ele conseguiu andar, não no primeiro dia, mas alguns dias depois do nascimento. Ele se classificou como um one da prisão no dia 320, né? Bastante tempo depois, despertando como um dos 18 senhores demônios da guerra. Detendo o título de rei furioso por conta disso. Mas apesar do tamanho da força bruta dele, da raça do bichinho, o Onikawa, ele é na verdade uma criança bastante tímida. Ele tende a ajudar os necessitados, é um cara do bem. Pra ilustrar isso, a preferência de luta do Onikawa é focado em fortalecimento nas suas defesas e não no ataque. Mesmo que ele seja mais alto do que os seus irmãos mais velhos, o Onikawa é respeitoso com seus irmãos por conta da idade. Apesar de eles considerarem a sua gentileza como um desprezo, né? Um sarcasmo ali entre eles, devido ao ciúme principalmente. Mas ele tem um grande respeito por Minokit e tende a seguir ele em vários lugares. O equipamento que ele usa é aquela bola que a gente falou, a corrente que parece uma ferramenta útil na captura de vários prisioneiros. E mesmo que a arma pareça só nas mãos do Onikawa, ali no tamanho de uma bola de ferro, ela ultrapassa literalmente os 30 centímetros, sacou? Tipo assim, é maior do que a tua cabeça. É um negócio muito absurdo e muito pesado, tá? Fora que ainda assim ela pode ser expandida ou contraída. E o comprimento da corrente pode variar de 1 metro até 10 metros de tamanho. Ela é realmente útil quando a gente fala que... Pra ele ter meios de ataque e de defesa num único item. Porque ela também serve como se fosse uma cota de malha que consegue enrolar no corpo dele. Apesar de ser ruim pra ele atacar em certas ocasiões. E depois temos a Nicola, uma menina também, quarto filho do Goburou e o único humano de todos os filhos. Portanto, também é o único bebê, tá? Porque os outros crescem rápido por conta de ser outras raças. Como é um humano, o humano não cresce tão rápido assim. A mãe dela é a Spinel Fem. Ela nasceu no dia 109. Como os pais já estavam preparados, a barriga foi aberta ali com a expectativa de qualquer problema que tivesse. Mas não teve. Fortalecendo essa menina, ela também foi alimentada com aquele chifre, né? Que a gente comentou do Veado Branco. E, cara, ela começou a ganhar outros tipos de magia. Como, por exemplo, a Crest Maker. É uma espécie de trabalho mágico que permite ao usuário criar várias cristas mágicas. Como se fosse uma defesa, né? E ela também tem aquela parada de ogro pequeno, né? Criança ogro por conta da raça dos pais. E ganhou o trabalho de devorador de bestas sagradas também. Porém, é aquilo que a gente falou. Não tem muita história sobre ela, tadinha. Porque é uma criança. É um bebê. Ela foi a única que não cresceu ainda. Tanto que a próxima, também menina. Ele teve mais meninas do que menino. É Opuxi. Atualmente o mais novo dos filhos do Gobruro. E sua terceira filha. A mãe é a Rubélia Valine, né? Que, devido à benção do Deus das gemas. A pele dessa criança tem uma aparência e uma durabilidade como se fosse de um diamante, sacou? Além disso, por conta da proteção divina da Fera Negra. Todos os antebraços e pernas são cobertos por lã. Por cabelo vermelho escuro. Que nem mesmo uma faca de aço pode penetrar. Ou seja, isso serve como se fosse uma armadura, né? Tem certos pontos ali que não tem como ele ser cortado. O Opuxi nasceu no dia 217 como um apóstolo do Senhor. Ele tem essa variante e recebeu o título de Princesa da Besta do Tesouro. No dia 451, depois dela ser promovida aos 18 Senhores Demônios da Guerra, ela ganhou habilidades novas. Na qual ela podia convocar duas feras preciosas usando a liberação de orbes demoníacas combinadas com a sua bênção. Que essas feras podem lutar por ela, sacou? É como se fossem animais de estimação. Pets que lutam por ela em vários locais. Ela também foi muito treinada pelo pai. Com a bro, né? O cara monstro que ensinou pra ela como é que as coisas funcionam. Mas eu acho, acredito eu, que ela seja um dos filhos mais roubados que tem em questão de força e proteção. Cada um tem as suas particularidades. Ela tem a proteção divina, como a gente falou, do Deus da Gema. E do Semideus das Feras Negras. E detalhe, galera, a proteção do Semideus das Feras Negras não é uma proteção tão poderosa quanto a do Deus das Feras Negras, entendeu? É um pouco diferente. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual desses filhos é o seu preferido? Desses cinco aí, qual que você gostaria de ser, né? Vamos falar assim, se você fosse ser um filho do Goburu, qual que você gostaria de ser? Cada um tem as suas particularidades. Um é gigante, o outro é pequeno, o outro é humano, não cresceu, enfim. Qual você gostaria em questão de habilidades, de força, enfim. Quase todos tiveram o mesmo desenvolvimento inicial. Diferença de preparação, né? Pra eles nascerem e tudo mais. Só que aí, conforme o tempo foi passando, eles começaram a se diferenciar em pontos de habilidade. Mas é aquilo. Sua opinião é o que importa. Deixa aí nos comentários. E não esquece, se quiser acompanhar mais histórias de Game Monster, entre outros, só deixar a sua inscrição e o sininho ativado. Garante o sininho, mano. Não perde ele, não. Então, deixa o sininho ativado certinho aí, que com certeza você vai receber as notificações pra vir acompanhar junto com a gente aqui no canal, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu!